Já imaginou se pudéssemos fazer apenas uma pergunta pra toda a humanidade? O que você quer pra sua vida? Pode parecer difícil responder essa, não é mesmo? Mas eu acho que no fundo todos nós queremos e merecemos mesmo a ser felizes, concorda? Pois é, quando a gente cuida do nosso corpo e da nossa mente, a gente tá um passo mais perto desses momentos felizes. E é pra isso que o De Bem Com Você da Vitate tá aqui. Seja bem-vindo ao seu momento. Aqui você vai ter dicas práticas sobre saúde e bem-estar. Acima de tudo, esse podcast é um convite pra você. Um convite pra você ficar de bem com você. Eu sou Cris Dias e vou te acompanhar nessa jornada de conhecimento e autocuidado. A gente vai juntos em busca de mais qualidade de vida. Vambora? A partir do momento que começamos a explorar a nossa sexualidade, nos deparamos com muita informação. Algumas que nos provocam positivamente e outras que ligam alguns alertas. Correto? Quando o assunto é doença sexualmente transmissível, precisamos estar muito atentas ao HPV. Um vírus silencioso que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, atinge cerca de 300 milhões de mulheres no mundo todo. Esse vírus também é o responsável pela maior parte dos casos de câncer de colo de útero, o terceiro mais prevalente entre as mulheres. A nossa conversa de hoje será com o ginecologista José Bento, que vai nos explicar o que é essa doença e o que nós mulheres precisamos saber sobre ela. Doutor José Bento, seja muito bem-vindo ao De Bem Com Você. Muito obrigado. Vamos falar de um tema que muita gente já ouviu falar, mas eu acho que, na prática, pouca gente sabe ali do que se trata, que é o HPV. Eu vou te falar uma coisa. Se existe um apavoramento, um medo da paciente é quando ela recebe o diagnóstico de você estar com o HPV. Não, está condenada. Nossa, ela me liga, mas mal, chorando, se achando a pior das mulheres, se acha suja, é uma doença sexualmente transmissível, eu não sou assim, não tem nada a ver esse conceito, que ela está achando, que tem, com o HPV. Mesmo porque 90%, 95% das pessoas já tiveram contato alguma vez na vida com esse HPV. E ele está presente no nosso dia a dia desde o tempo do Egito. No Egito, naquelas pirâmides, tem a descrição de HPV. É um vírus como se fosse um vírus da herpes, digamos assim. Tipo da herpes, exatamente. Que vive incomodando as pessoas, vai e volta. E o vírus da herpes é considerado também uma doença sexualmente transmissível. Quer dizer, mas não tem... Peso nesse estigma. Mas por que que não tem? Porque o HPV está ligado ao câncer do colo uterino. Mas vamos lá, então, do começo. O que é o HPV? O HPV é um vírus. É um vírus. É um vírus vagabundo, bem tranquilo, que 80% das pessoas que tiveram contato com o vírus mandam ele embora espontaneamente, sem tratamento, sem fazer nada. O sistema imunológico da pessoa vai jogar esse vírus em mal. 80%. Como uma herpes, que você pode tomar o remédio para melhorar ali os sintomas, mas vai e volta naturalmente. E o herpes é chato, porque vai e volta. O HPV também tem essa recidiva? O HPV não. O HPV pode se curar. 80% se curam totalmente. Tem contato com o vírus, mas se cura totalmente. Cria anticorpos para o vírus? Tem anticorpos para o vírus. Então desenvolve um anticorpo, mas o problema é que 20% das pessoas que tiveram contato com o vírus e esse vírus entra num acordo com o sistema imunológico e fica lá, quietinho, na fase latente que a gente chama. Quando cai o sistema imunológico desse indivíduo, pode ser homem ou mulher, ele pode ou não atacar então as células da mucose da pele. E aí pode dar, em alguns casos, só 2% dos 20% que ficaram com ele latente, 2% então vão desenvolver lesões pré-cancerosas e até o câncer. Pode ser câncer do colo, pode ser câncer da vulva, pode ser câncer da vagina, pode ser câncer do pênis e pode ser câncer da orofai. Que a gente não faz a mais vaga ideia e tem muita gente, inclusive, que acha que homem não tem HPV. A gente vai falar sobre isso, né? Porque o HPV, ele basicamente é transmitido por relação sexual. É isso. Por isso que ele é tão estigmatizado. É relação sexual. Mas não precisa ser relação sexual com penetração. Não precisa, hein? É só pele, pele. Mucosa, mucosa, já pega. É um sorrateiro mesmo, né? É, sorrateiro. E ainda fica quietinho depois. Então, sabe aqueles amassos que tem quando você é adolescente, um namoradinho? Caramba, até isso pode transmitir HPV. Você pode transmitir o HPV. E aí, como ele fica quietinho, se você não fizer exame preventivo, você pode ficar com ele lá anos e anos e desenvolver o camigerado câncer de colo de útero e outros, né? Mas o problema, Cris, é o seguinte. Mesmo que você faça o exame preventivo, Então, você vai lá, então, toda certinha. Você tá namorando, tal. Vai todo ano fazer o seu preventivo bonitinho. Vai fazer todo ano o seu preventivo. O preventivo tem que ser um preventivo específico que detecte o HPV. Existem hoje exames específicos para isso. Captura híbrida, por exemplo. Na Europa, não se faz mais Papa Nicolau. O Papa Nicolau identifica se tem alguma célula alterada. A captura híbrida identifica se tem o HPV. O mais importante é você saber se tem o HPV. Porque célula alterada já tá alterada. Quer dizer, o HPV já ficou lá um tempão, ele já atacou a célula e já tem alteração. É ele que provoca isso tudo, na verdade. É ele que provoca tudo isso. Então, o importante é você saber se você tem o HPV. Se você tem o HPV, aí você precisa saber se ele está atacando. Se ele não estiver atacando, se estiver na fase latente, então tranquilo. Então, você tá sossegado. Aí você deixa lá, não tem nada pra você tomar pra fazer ele sumir. Não existe, porque é vírus. Se tivesse algum tratamento pra vírus, a gente não tava sofrendo. A gente só tem paliativo, né? Exatamente. A gente não tava sofrendo com o Covid. O Covid é vírus. O herpes é vírus. A gente não tem um tratamento específico contra aquele vírus. Nós temos a ciclovir pro herpes, mas é um tratamento pra diminuir as recorrências do herpes, é um tratamento pra diminuir aquelas lesões. E pra amenizar os sintomas também, né? É, mas não acaba com o herpes. O herpes sempre pode ser recorrente. E ainda mais. E é. E mesmo com a ciclovir. Agora, o HPV, então ele pode ficar na fase latente. Ah, doutor Zabén, então tá bom, faz latente, eu faço lá, então não me preocupo que ele tá dormindo. É isso mesmo. Agora, quanto tempo ele pode ficar dormindo? Anos. Ele pode ficar cinco anos. Ele pode ficar dez anos. Ele pode ficar vinte anos. Aquele namoradinho que você teve quando você tinha 18, 19 anos, você pode ter pego dele e depois só desenvolver quando você tiver 39 anos. E aí você vai brigar com quem? Com o seu marido. Vai ser desgraçado. A culpa do namoradinho lá da adolescência. E existe mais de um tipo de HPV? Existe. Porque herpes existe também, né? É uma família. O herpes tem um tipo 1 e um tipo 2. Antigamente a gente achava que era o tipo 1 labial, tipo 2 genital. Hoje a gente sabe que pode ter tipo 1 genital e pode ter tipo 2 labial. Então pode ter essa mistura. Pela liberdade sexual acabou então também contaminando o tipo 1, também contaminando os genitais. Agora, o HPV tem mais de 200 subtipos. É uma família grande. Mas os 40, existem 40 que gostam da nossa mucosa e da nossa pele. Então esses 40 que são os responsáveis por essas lesões. O que se descobriu é que existem dois mais agressivos, que é o 16 e o 18. Eles deram um número. Para não ler, José, dar nome. Facilita a vida das pessoas. Eles deram um número para esses vírus. Então o 16 e o 18 são os mais agressivos. Eles são responsáveis por 70% dos cânceres do colo do útero. Opa, 70%? Então esses dois caras aí me interessam. Então vamos fazer alguma coisa para tentar diminuir a chance de contaminação. O que fizeram? A vacina. Então a vacina é feita com proteína do vírus. É proteína. Não é nem vírus. Não é nem vírus. É proteína desse vírus. Que quando em contato com essa vacina, o indivíduo desenvolve uma imunidade de quase 100% contra o 16 e 18, que é responsável por 70%. Ah, bom. Então a vacina não pega 30% dos outros vírus. Pode dar câncer e não pega. Mas pega os piores, né? Mas esses são os piores. Pega os que têm mais potencial de desenvolver um câncer de colo de útero. Então a vacina tem que tomar. A vacina do HPV tem que tomar. Não tem que discutir. Ah, mas não tem que... Ah, pode dar convulsão. Pode dar autismo. Pode dar... Eu já vi tanta besteira na internet. Nossa, mas é tanta fake news. Isso é tudo fake news. É uma besteira. Eu acho engraçado que antigamente eu sempre tomei vacina na vida. E não lembro das pessoas contestando. Eu também. Hoje em dia que politizou a situação. Que agora está todo mundo contestando a vacina. Mas vacina faz bem. Você está atrasado na caderneta aqui. Vamos lá tomar vacina. Não tinha essa discussão. Por favor, não tinha nem discussão. Ah, não sei. Eu sabia dessa vacina do HPV porque eu tenho um filho adolescente, pré-adolescente, que ele tomou a vacina. Foi indicada a vacina do HPV. Mas acredito que muita gente não saiba que é uma vacina, inclusive, que você tem como conseguir pelo SUS. Isso é muito importante da gente deixar claro aqui. Dos 9 aos 14 anos de idade. 14 anos, 11 meses, 29 dias. Você consegue no SUS a vacina gratuitamente. São duas doses. Toma uma agora e uma daqui a seis meses. E essa é a melhor época de se tomar. Por quê? Ainda não começou a fazer nada. Não começou a fazer nada. Exatamente. Não teve relação sexual. Você não vai ensinar seu filho a atravessar a rua depois que ele atravessou dez vezes. Atravessa aí dez vezes, depois eu te ensino. Não. Você tem que ensinar antes. Então você tem que proteger ele antes de começar a ter relação sexual. É a melhor época dos 9 aos 14 anos de idade. E os meninos tomam também, né? Porque a gente foca muito o HPV e pensa muito na mulher por conta do câncer e tal. É muito pouco falado, né? Com relação aos meninos. Mas o menino também. Porque primeiro que o menino que passa. E ele pode ser um vetor, né? Exato. Ele tá passando. E segundo que pode dar câncer de pênis. Hoje a maior causa de câncer de pênis é o HPV. Então, quando você fala isso pro rapazinho... E os sintomas no rapazinho, eles são mais aparentes do que na menina. Porque geralmente quando dá sintoma, que são as verrugas, né? Que tem que cauterizar e tal. A menina não tem como enxergar. Ela só consegue isso indo na ginecologista. O menino não, né? E esse é o problema da mulher. Quer dizer, por isso que a mulher foi ensinada desde pequena a ir ao ginecologista. Por quê? Porque os órgãos genitais da mulher é pra dentro do organismo da mulher. É um mistério, você não tem como saber. Ela não sabe o que tá acontecendo. A não ser quando sente dor, enfim. Ou algum corrimento, alguma coisa aparente ali. Na vagina da mulher, ela só tem sensibilidade na parte externa. Dois terços da vagina, na parte interna, ela não tem nenhuma sensibilidade. Então, tendo uma festa ali que ela nem se dá conta. Festa de bactérias. Pode ter uma ferida. Pode ter o papiloma vírus. As verruginhas todas lá. Pode ter uma verruga enorme lá no colo do útero. Então, ela nem se dá conta. Porque ela não tem essa sensibilidade. Ela só tem externamente. Quando aparece externamente, aí ela procura o médico ginecologista. Agora, independente dela sentir qualquer coisa, ela tem que ir pelo menos uma vez por ano no ginecologista. Justamente. Pelo menos. O menino fica ligado também que a cultura é totalmente o contrário, né? De não ir a médico. Mas assim, de certa forma, tá tudo muito mais aparente ali no menino. Então, ele tem como se observando. Ele vai urinar. Ele tá olhando. Ele tá examinando. Qualquer alteração, ele sabe que tem alteração. Ele já procura um urologista. E isso é interessante porque é engraçado que o rapaz acaba aprendendo sexualidade com os amigos. E é errado. Ele tinha que aprender sexualidade, doença sexualmente transmissível, como se defender. E com o urologista. Ele tinha que ir também. A gente tem essa cultura de levar a menina, quando tem a primeira menstruação, no ginecologista. Mas não leva o rapaz, quando ele tem a primeira, a primeira, a primeira o quê? Primeira, é, 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 ejaculação. Quando ele tem a primeira ejaculação, às vezes, à noite, pronto, você leva ele no urologista. Na famosa polução noturna. É, exatamente. Né, doutor? Continua o mesmo nome, né? Continua o mesmo nome. Eu lembro dos livrinhos de sexualidade que eu ganhei da minha mãe. Ó, que legal. Com essa idade que a gente já começa a se informar. É, porque informação é pra você se prevenir. Isso aí, e sexualidade é saúde. Exato, é que é envolto por um tabu enorme. Fazer atividade física. Que faz muito mal na prática, né? Muito mal, muito mal. Doutor, mulher com HPV pode tomar vacina? Pode e deve. Pode, porque a vacina, ela é quadrivalente. Quadrivalente quer dizer o seguinte. Ela pega o 16 e o 18, que são aqueles vírus que nós já falamos que são os mais agressivos, que dão o câncer do colo do útero em 70% das vezes, e ela pega o 6 e o 11, que são os responsáveis, os maiores responsáveis pelas verrugas. Então, você tomou essa quadrivalente, ai que bom, eu tô protegida, mas não totalmente. Você pode ter um outro tipo de HPV. E quando você tem um outro tipo de HPV, você não sabe qual foi esse outro tipo. Então, por isso que aquela mulher que teve, ou aquele homem que já teve, deve também tomar vacina. Você estimula o sistema imunológico. Não importa a vacina, o tipo de vacina, é a mesma coisa com o Covid. Dependendo do tipo de vacina, você tem um estímulo no seu organismo. Ah, qual que é melhor? Não sei. Depende do seu organismo. Então, você entrando em contato com essa vacina, você desenvolve imunidade. É a mesma coisa com o HPV. Você vai melhorar, não é tratamento, não é tratamento. Mas aumenta o sistema imunológico. Mas você vai criar algum tipo de anticorpo que vai combater esse vírus dentro de você. Então, já é muito legal. Fica a dica, viu, pessoal? Vacina. E outras formas de prevenção, porque não é como o HIV que você tem como usar camisinha ali e tal. O HPV é mais complicado. É mais complicado. Pra você se proteger dele, né? É pele e pele. Então, você não sabe onde tá o HPV. Ele pode tá, por exemplo, no homem, no saco escrotal. Não cobre, a camisinha não cobre. Pode ficar na mulher. Nos pelos pubianos, você não vai enxergar a mulher antes de ter relação nos pelos pubianos. Nem a própria mulher vai perceber também. Não sei que sinta ali a feridinha ardendo. Difícil, né? A mulher, então. O homem, lógico, se tiver qualquer lesão e ele tá se examinando toda vez que vai no banheiro e urina, ele tá vendo se tem alguma lesão, já procurar o urologista. Não ter relação a partir do momento que tenha qualquer tipo de lesão. A mulher e o ginecologista. Então, ela vai fazer esse exame, esse exame de prevenção, que é a captura híbrida. Ah, mas ela fez lá a captura híbrida, deu negativo e ela se contaminou na outra semana. Isso pode acontecer? Isso pode. Pode, mas aí no ano seguinte você vai descobrir, né? Ele vai descobrir. Tá ali aquele HPV, né? Quanto tempo demora, depois que você tem o HPV, que você vai desenvolver o câncer do colo do outro? Em média, 10 anos. Demora. São 10 anos. Só se você for muito desleixada mesmo. Muito desleixada, com você, com a sua saúde, se não tiver a responsabilidade que você deixar de ir no ginecologista durante esses 10 anos que você pode desenvolver o câncer do colo do outro. Mas, ô doutor, vamos supor, então, eu não crio, igual a Covid, que você cria anticorpos depois que você tem, cria um pouquinho, depois ele some. Com o HPV acontece isso, eu crio anticorpos ou, por exemplo, eu tive o HPV aqui e aí sumiu. Aí eu tive relação sexual, um mês depois, pega de novo? Pode pegar de novo? Pega, porque são 40 diferentes. Então você pode ter contato com o outro e não tem um, não cruza com o outro. É lógico que não é bem assim. Você tem alguns cruzamentos de imunidade. Você desenvolveu, por exemplo, imunidade por 16 e o 18 quando você tomou vacina, mas você também tem uma certa imunidade contra os 52. Também você tem uma imunidade com 44. Ajuda que eles são todos primos e parentes, né? Exatamente. Então o princípio acaba ajudando a combater todos, né? Exatamente, é isso aí. Agora você falou em imunidade. Nas suas redes sociais é muito legal que você fala muito sobre fortalecer a imunidade. E é possível a gente prevenir ou tratar o HPV a partir desse tratamento de fortalecimento de imunidade? Ajuda muito. Não dá pra você definir exatamente o que você tá fazendo, o que tá levantando a sua imunidade. Não dá pra você definir se é a noite de sono, que você dormiu, que você tá melhorando. Você é exercício físico, alimentação. Não dá. Exercício físico, alimentação, você tirar o açúcar, exatamente. Você tem que fazer tudo. Você tem que melhorar o seu sistema onológico. Quando você tem um diagnóstico do HPV e você sabe que ele tá lá, ele tá na fase latente, você tem que melhorar o seu sistema onológico. A coisa mais importante que a gente tem na vida é a nossa saúde. O Covid veio aí, essa epidemia veio aí pra mostrar que não existe mais nada importante. Sem saúde não somos nada. Não é o poder que você tem, não é nada disso. É a sua saúde. E pra você, então, que você tem um HPV, é um alerta. Fala, opa, se eu tô com HPV, caramba, alguma coisa não tá legal que eu tô fazendo. Será que eu tô muito estressada? Será que eu não tô fazendo atividade física como eu deveria? Será que eu não tô comendo adequadamente? Será que eu não tô dormindo bem? É, porque assim você pode tá com ele latente e aí é a baixa imunidade que faz com que ele venha com tudo. Exatamente, exatamente. E outra coisa, a preocupação, a hiperpreocupação com o HPV já é um fator estressante pra que ele se desenvolva. Se retroalimenta esse estresse, retroalimenta o vírus, né? Se você tem o HPV, não fique preocupado. É igual a herpes também, que quanto mais estressada a pessoa tá, mais herpes ela tem. É uma coisa incrível. Mas só ela toma, mais ela vai ter o herpes. Mais estresse, mais vai ter o herpes. Pois é. Então uma febre, por exemplo, vai ter o herpes. Agora, no caso do HPV, ela teve o HPV, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer um exame chamado colposcopia. Colposcopia é um exame que o médico faz, aumenta, ele olha como se fosse um binóculo dentro da vagina. No preventivo ele faz isso todo ano, né? O ginecologista. Então, não tem necessidade se não tiver HPV. Então você só faz esse exame se tiver HPV. Você fez a captura, deu HPV, então vai fazer a colposcopia. Se não tem HPV, não precisa olhar o colo do útero com um binóculo, com um telescópio, com o que for, porque não tem câncer do colo do útero. Se não existe câncer do colo do útero sem HPV, até existe. Mas é muito raro, muito, muito raro. Então, 97,9% das vezes tem que ter o HPV. Pra você ver como é importante ficar ligado nesse vírus, danado. Você tem o HPV, mas ele pode estar na forma latente, então tá bom. Então vamos ver se ele tá na forma latente. Como é que a gente sabe? Colposcopia. Olhou lá dentro, viu uma lesão, o médico vai fazer uma biópsia e vê se tem alguma lesão pré-cancerosa. Se tiver alguma lesão pré-cancerosa, ele vai tratar a lesão. Cauteriza. Cauteriza, destrói aquela lesão. Mas não vai tratar o HPV, não tem tratamento pra HPV. O que ele vai tratar é a lesão. Tratando a lesão, acabou. Ele volta pra fase latente, então fica de olho. Ele apareceu de novo, trata a lesão. Quer dizer, não deixar a lesão progredir. Sim, tem que ficar observando e pra isso nada melhor do que o acompanha médico, o acompanhamento médico. 80% das mulheres que pegaram, 80% das pessoas que pegaram o HPV, tiveram contato com o HPV, vão se livrar do HPV, o sistema imunológico manda embora. Das 20%, somente 2% que vão ter lesões pré-cancerosas. Leva 10 anos. Se você, nesses 10 anos, você diagnosticar essas lesões pré-cancerosas e destruir essas lesões pré-cancerosas, não tem câncer. Então, realmente, hoje, são 16 mil casos novos de câncer de colo do útero aqui no Brasil. 16 mil casos. Gente, é muita gente. 50% morrem. 8 mil mulheres morrem de câncer do colo do útero. E pode ser perfeitamente evitável, pelo que você tá me falando aqui, né, doutor? Existe a vacina. Depois, existe o diagnóstico, a captura. Depois, a coposcopia. 10 anos pra fazer alguma coisa. 10 anos pra fazer alguma coisa. Por favor, né, gente? Vamos cuidar. Poxa, é muito descuido. É muito descuido. Tudo bem, antigamente, as nossas avós morrerem de câncer do colo do útero, a gente nem sabia que era causado pelo HPV. Nem sabia. E ninguém quer que, né, que o pessoal morra ainda mais numa doença perfeitamente evitável. É um câncer evitável. Agora, vamos repassar então pro pessoal pra gente finalizar aqui, doutor José. Peguei meu resultado do exame, estou com o HPV. O que fazer? Primeira coisa, não ficar apavorado. Você saber que 90% do senão tá com câncer e nem vai ter. Nem vai ter. O que você tem que fazer? Saber se tem lesão. Se tem HPV, não vai dizer nada pra mim. O que vai dizer é se tem lesão ou se não tem lesão. Porque HPV não tem tratamento. E HPV, mais de 90% das pessoas tiveram. Você teve? Ah, é, eu também tive. E daí? Mas o importante é saber se não tem lesão. Então aí você faz a colposcopia. A colposcopia que vai dizer, tem lesão. Aí sim. Aí, Cris, você vem aqui que eu vou destruir essa lesão. Destruir essa lesão e investigar esse HPV aí pra saber qual é o tipo e tudo mais. Não, nem precisa. Nem precisa? Nem precisa. Só por curiosidade então. Só por saber qual é o amiguinho que tá ali, né? Sobre 9, sobre 9, onde ele morre. Porque é o seguinte, o que adianta você saber se é o 16? Não tem como tratar. Esse é o 7. É, o 7 não dá câncer. É, o 7 não dá câncer. Mas ele não é tão agressivo. O 16 é bem agressivo. Você vai tratar diferente o 7, o 16? Você vai deixar de fazer o seu exame de prevenção? Você não vai. Você vai continuar HPV, HPV. Não importa. Você tem que fazer o exame de prevenção. Faz a colposcopia. Não tem lesão? Pronto, você fica sossegado. Ah, quanto tempo fica sossegado? Eu ficaria 6 meses. 6 meses eu volto no médico. Pra ver se o bichinho subiu. Vamos lá, vamos ver como é que tá aí, doutor. Vamos ver se tá tudo bem, se ele continua lá, se ele continua dormindo. Ah, ele continua dormindo. Então pode ficar tranquila, sossegado. Opa, ele não tá dormindo não. Apareceu uma lesão. Vamos tratar. Como que pode tratar? Você cauteriza, você destrói essa lesão. Pode ser com ácido, com ácidozinho, coloca na região. Pode ser com eletrocauterização, com bisturo elétrico. Pode ser com gelo, um gelinho, nitrogênio líquido. Um gelo seco. Ou pode ser com laser. Quer dizer, qualquer uma das formas você tem que destruir essa lesão. Destruindo a lesão, pronto. Aí você fica sossegado, volta dali a 6 meses. Só pra ver se sumiu, se voltou, se tá latente há quantas anos. E sempre lembrar. Acompanhá-lo. Porque a chance dele ir embora é maior do que a chance de desenvolver um câncer. Só que a gente não sabe. A gente não sabe se ele vai embora ou se não vai. Então todo mundo tem que ser tratado. E todo mundo, todo ano, vai na ginecologista. Os meninos, todo ano, deveriam ir pelo menos uma vez por ano no urologista. Então tá tudo certo. Acompanhando o bichinho, ele não assusta ninguém. Meu Deus do céu, tomar vacina pra proteger a gente. Vamos fazer um apelo aqui, né, doutor? Porque eu acho que pouca gente sabe da vacina. Você sabe o que tá acontecendo? Menos ainda que ela é oferecida pelo SUS e menos ainda que adultos podem tomar. Exato. Muita gente acha que é só na faixa etária da pré-adolescência ali. Hoje, com a longevidade, a gente conseguiu ir até os 80, 90 anos de idade. Meu pai, antes de falecer, ele tinha 88 anos. Com 87 anos, ele foi pra praia, num hotel. E aí eu que dava de presente pra ele. E ele falou assim, olha, posso levar uma... Como é que ele falou? Ele falou assim, eu posso levar uma companhia? Eu falei, vai ver que ele vai levar um amigo, né? Alguma, sei lá, uma pessoa, sei lá, que ele quer ficar na praia e tal. Eu falei, pode, lógico que pode, só se você me contar quem é. Aí eu falei assim, você lembra de um amigo meu, a esposa de um amigo meu? Eu falei, pô, pai, você tá saindo com a esposa de um amigo? Ele disse, pô, mas ele já morreu faz 30 anos. Aí tá tudo bem. O cara com 87 anos ia com uma companheira pra praia. Quer dizer, o que que levou isso? Uma contaminação maior de HPV nas pessoas depois de 60 anos de idade. Então, hoje já é a maior causa de câncer da orofaringe em pessoas mais velhas. O HPV. Por causa da relação sexual. E ter uma liberdade muito maior. Estão fazendo mais tempo com mais parceiros. Então acaba se contaminando muito mais, exatamente. Então as pessoas mais velhas devem tomar também. Falar assim, ah, mas e se eu já tive contato? Não tem problema. Ótimo. Eu já tive covid, mas tomei, tomei a vacina. Qual que é o problema? Você melhora ainda mais o seu sistema analógico. A vacina da gripe você toma todo ano? É a mesma coisa o HPV. Exato. O HPV você não precisa tomar todo ano, não, né? Você toma essas duas doses e pronto. Não, não, não. São só duas doses e pronto. Não precisa mais, nunca mais. Uma e depois seis meses, aí não precisa mais. É pro resto da vida. Ainda é fácil, porque não precisa fazer reforço. Exato. Exato. Exatamente. Não sabia, né? No início, quando essa vacina começou a ser utilizada, a gente não sabia até quanto tempo ela dava de imunidade. Então foi cinco anos, depois sete anos, depois dez anos, e hoje já tem um tempão que a gente fala assim, não, é pra toda a vida. Eternamente. Eternamente. Maravilha. Acho que conseguimos, né, destrinchar esse bichinho tão indesejável e chorrateiro que é o HPV. Exatamente. Quer dizer, o mais importante é deixar a população bem tranquila. Bem informada. Não é uma infecção grave, mas é uma infecção importante. Quer dizer, ela precisa realmente saber da gravidade, o que pode levar, mas ficar tranquila que tem como a gente cuidar. É isso aí. Ir ao médico com regularidade e ficar de olho. Pronto. É isso, doutor. Muito obrigada. Imagina, é um prazer. Foi um prazer conversar com você sobre esse bichinho indesejado. Um papo super leve e saboroso, apesar do tema. E volte sempre. Muito obrigada. Obrigado, Cris. O HPV é um vírus muito comum, mas que pode causar incômodos e sérias complicações quando não descoberto e tratado. Acima de tudo, é preciso prevenir. E no caso de nós, mulheres, estar também sempre atentas aos exames de rotina para prevenção do câncer de colo de útero. No bate-papo de hoje, o doutor José nos explicou o que é o HPV, a sua forma de transmissão e tratamento, e alertou para uma importante forma de prevenção, a vacina, ainda na adolescência. Que tal ajudar a compartilhar essa informação? Bom, agora você já está um passo mais perto de ficar de bem com você. E se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro dos conteúdos de saúde e bem-estar, baixe agora o aplicativo da Vitat na sua loja de apps. A Vitat na sua loja de apps